O comércio também está na corrida, viu gente? Logo cedo, hoje, lojas abriram com promoções de até 70% de desconto. Ainda era a madrugada e olha a fila. Vou comprar um roupeiro, aproveitar agora que está mais barato. Liquidações que atraíram também a Ariel e o Miller. Eles acabaram de casar e querem imobiliar a casa. Fogão, guarda-roupa, sofá, televisão. O resto a gente já atende. A entrada de clientes é liberada aos poucos. Não são 7 horas da manhã e a loja já está assim. O pessoal encontrou TVs com 40% de desconto, grill e sanduicheira com 70%, colchão pela metade do preço. Cleide não tem dúvida, conseguiu economizar. Acho que uns 80 reais, mais ou menos. Depois de muita conversa, Marzeli até negociou a melhor forma de pagamento. Uma parte eu vou pagar à vista e a outra eu vou parcelar. E aí, haja abraço para levar todas as compras. Tem que pegar e levar, mas vale a pena.